E aí galera, Dizascope, estamos aqui mais um dia para compartilhar o que Deus tem ministrado no nosso coração aqui com a galera do Dizascope. E é o seguinte, Deus me deu uma estratégia e eu quero compartilhar com você, quem sabe você consegue usar aí na sua igreja, com a sua galera. Lucas capítulo 15, Jesus conta três histórias, muito interessante. Ele conta sobre a parábola de uma ovelha perdida, ele conta uma parábola sobre uma dracma perdida e ele conta uma parábola sobre um filho perdido. E é interessante que as três histórias, apesar de falar de coisas perdidas, tem uma abordagem diferente em cada uma. Por exemplo, a primeira história é de uma ovelha perdida e a Bíblia diz, Jesus diz que esse pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma e ele corre atrás, larga as 99 e corre atrás dessa ovelha perdida e traz ela de volta. A segunda história é de uma dracma perdida, diz uma mulher que tinha 10 dracmas e uma se perde dentro de casa. O que ela faz? Ela para, limpa a casa e acha então essa dracma e recupera todas de novo. E o terceiro é de um filho perdido, um pai tinha dois filhos, um, o mais novo, pediu herança, foi embora. E o pai então ficou ali, aguardando e todos os dias ia lá para ver se o filho tinha chegado, se o filho ia voltar, até que um dia o filho cai em si quando estava na piora e volta e o pai o recebe de braços abertos. Qual a estratégia que Deus me deu? Foi em relação a pessoas desviadas. Primeiro tipo de pessoa desviada são pessoas ovelhas, ou seja, são pessoas inocentes, são pessoas que estão começando na caminhada com Jesus. Então, elas ainda não entendem muita coisa e são facilmente enganadas. Se você tem um jovem aí na sua igreja que ele se desviou, mas ele ainda não sabia quase nada do evangelho, qual é a abordagem? Corre atrás dele, corre atrás dele, livra ele das mãos desses lobos, às vezes que querem tragar a vida deles. Corre atrás mesmo, deixa um pouco de lado os 99 que estão bão e vai atrás desse jovem para recuperá-lo dessa jovem. Segundo tipo de desviado são drachmas, desviado drachma, ou seja, são desviados dentro da igreja, que se perderam ali dentro. O que tem que fazer? Vasculhar a igreja atrás desses caras, verificar, ó, ele não está indo no culto, ele não está indo em célula, ele não está sendo discipulado, ele não está participando de nada, você percebe ele super frio, apesar de ele estar indo na igreja. Então, nós temos pessoas perdidas dentro da igreja. Então, você que é líder, você que é pastor, fica ligado nessa galera, porque nós temos que ir atrás delas também, porque mesmo ali dentro elas estão perdidas, às vezes estão até mesmo desviadas do caminho do Senhor. Então, qual é o objetivo? Então, qual é a estratégia? Limpar e buscar essa galera ali dentro da igreja e recuperá-las também. Só que tem um terceiro tipo de desviado, que são os filhos pródigos. Só aquela galera já madura, que já entende, que já foi discipulada, que já tem um contato com o pai e ela decide sair. Qual é a abordagem com esse cara? Tem que deixar, gente. Nós temos que permitir que ele saia, e nós temos que deixar ele fazer as escolhas dele. E qual é o nosso papel? Braços abertos, esperando ele voltar. Nós estamos ali de braços abertos. Quando ele voltar, não vai ter julgamento, não vai ter que pagar preço. Não, quando ele voltar, nós estamos ali de braços abertos, falando que bom que você voltou, que bom que você aprendeu com a vida, e nós estamos aqui para te receber de volta, volta para a casa do pai, volta para a fazenda, para o reino de Deus. E agora tem algo interessante em relação às três parábolas, algo que se repete nas três. Festa. Quando o pastor acha a ovelha, ele faz uma festa. Quando a mulher acha a dracma, ela faz uma festa. E quando o pai acha o filho, ou quando o filho volta, ele faz uma festa. Ou seja, quando qualquer um desses três tipos de jovens retornar para a casa do pai, seja aquele inocente, seja aquele perdido dentro da igreja, ou seja aquele que estava fora, faça uma festa. Faça uma festa, estoura a bexiga, leva um bolo. Quando vocês recuperarem um jovem, reproduza a festa no céu, a festa que está acontecendo no céu, reproduza aí na igreja de vocês, na cela ou na comunidade de vocês, tá bom? Olha, usa essa estratégia e vamos recuperar os filhos perdidos do Senhor Jesus. Um grande beijo e Deus abençoe vocês.